Olá meninas, tudo bem? Vamos lá pra mais uma dica do nosso mês de vídeo todo dia. Eu tô muito feliz em fazer essa série, porque vai ser uma oportunidade que eu vou ter de tirar muitas dúvidas que eu recebo, tá? E uma delas, ah, naquele botãozinho bonitinho que você usa, como que é? Como que a gente consegue usar ele? Esse botão é um botão muito bonitinho, é conhecido como barro 80, tá? Ele é composto por uma matriz com quatro peças e ele também é quatro partes, tá? As duas partes de fora, né, de fora e de dentro, e a parte que fecha o botão aqui, o macho e a fêmea. Quatro partes aí, geralmente ele tem no dourado e no níquel, né, que é essa corzinha aqui, prata. Eu gosto bastante do níquel, eu gosto muito de trabalhar com essas peças. A matriz, ela é composta dessa forma. Tá? A parte oval com essa parte com o pininho aqui, ó, pra dentro. O que que eu faço pra marcar as minhas matrizes? Eu passo um esmalte aqui, ó, da mesma cor, tá? Eu passei azul aqui e passei aqui, ó, o rosa pra saber que faz parte do mesmo jogo. Pra não confundir, né, gente? Porque, ó, são muito parecidas, ó. Na hora que a gente coloca lá dentro da gaveta, né, ou do potinho que a gente guarda as matrizes, ó, e depois na hora de pegar uma confusão só. Então, fica uma dica bem bacana aí pra vocês, ó, que é pintar, né, marcar com esmalte, ó, cada par, que aí você não se confunde mais. Então, ó, a minha parte azul que corresponde à parte do acabamento do meu botão. Então, vou colocar aqui, ó, vou rosquear a parte de cima no meu balancinho. Ela é utilizada pra várias peças aí, deixa bem bacana. Vou usar aqui o meu velho e bom companheiro, né, esse meu alicatezinho aqui, ó, que muita gente tem dificuldade em furar. Ah, não consigo, gente, olha só. Eu furo com tranquilidade, tá? Quando eu não consigo, eu pego um cartãozinho e o cartãozinho me ajuda. Então, ó, essa parte gordinha, aberta, ó, essa parte gordinha, que ela é funda, com a parte do acabamento, ó. Então, vamos lá colocar o nosso botão, ó. Eu gosto sempre, eu não tenho o hábito de colocar na matriz e encaixar aqui, tá? Eu gosto de montar o botão aqui, ó, na peça, levo pra matriz e levo pro balancinho, venho aqui, ajeito na posição e fecho. Ó, dessa forma aqui, tá? A parte do acabamento e a parte da minha pressão aqui. Vou fazer aqui outro furo. Ó, fiz o outro furo. Vou posicionar aqui, ó, a parte de trás, que é essa parte que tem um pino, ó. Eu encaixo, que é a parte de trás. E essa parte aqui, ó, que ela tem um biquinho, ó. Ele tem uma bolinha pra frente. A gente vem aqui, ó, encaixa dentro do pininho. Trocamos a matriz. Então, aqui, ó, as duas partes azul, eu deixo aqui separada. Venho aqui, ó. Encaixo o outro lado do meu botão. Encaixo aqui na minha matriz e fecho. E dessa forma, ó, o nosso botão já está colocadinho, tá? Ele é um botão de pressão, porém, ó, com acabamento, ó. Ele é de metal. Então, olha só que lindo que fica, né? As peças com esse botão, que é basicamente o mesmo, né? Botão, ele faz a mesma função desse de plástico aqui. Mas, olha a diferença, né? O acabamento desse aqui é muito mais bonito. Vai valorizar ainda mais as suas peças, ó. Ele é um... Ele tem uma pressão muito maior, ó. Se você colocar um material muito fino, ele acaba rasgando, tá? Por conta dessa pressão que você tem que tirar, ó. Ele tem... Então, se você está usando um material estruturado, você pode usar ele com tranquilidade. Se o seu material não tiver tanta estrutura igual eu coloquei aqui direto num sintético, eu não aconselho você fazer isso, tá? Porque com o tempo, com a força que você vai fazer pra abrir, porque ele não abre com facilidade, ó. Ele é um botão bem resistente, ó. Porém, você vai fazer essa pressão, né? Toda hora. Então, coloca sempre o material estruturado com uma manta, com um TNT, o tecido. E aí sim, você pode abrir e fechar o seu botão com tranquilidade, que não vai ter problema, tá bom? É um vídeo bem curtinho, só pra mostrar pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Eu tenho tanto a matriz, quanto os botões pra vender lá na loja. Só entra lá no endereço que tá aqui na descrição do vídeo, tá? E dá uma olhadinha lá, que com certeza vai agregar muito valor nas suas peças. Um beijo e até o próximo vídeo.